Quando Penso Em Você Fecho Os Olhos De Saudade Tenho Tido Muita Coisa Menos A Felicidade Correm Os Meus Dedos Longos Nem Versos Tristes Que Invento Nem Aquilo A Que Me Entrego Já Me Dá Contentamento Pode Ser Até Manhã Sendo Claro Feito O Dia Faz Nada Do Que Me Dizem Me Faz Sentir Alegria Eu Só Queria Ter Do Lado Um Gosto De Framboesa Pra Correr Entre Os Candeiros E Esconder Minha Tristeza Eu Ainda Sou Bem Moço Pra Tanta Tristeza E Deixemos De Coisa Cuidemos Da Vida Pois Se Não Chega Morte Ou Coisa Parecida E Nos Arrasta Moço Sem Ter Visto A Vida E Eu Só Queria Ter Do Lado E Eu Só Queria Ter Do Lado Com Gosto De Framboesa Pra Correr Entre Os Candeiros E Descobre Entre Os Candeiros E Descobre Entre Os Candeiros E Deixemos De Coisa Cuidemos Da Vida Pois Se Não Chega Morte Ou Coisa E Descobre Entre Os Candeiros 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 São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso coração É tal que o pé do meu filho É o meu Deus que me tocou É um pouco sozinho São as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso coração São as águas de março fechando o verão